As vitaminas e os minerais são componentes importantes da nutrição dos cães e gados, ajudando-os a combater doenças, manter uma boa saúde e aumentar o nível de energia do corpo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Bula Pet. No vídeo de hoje, falarei de um suplemento mineral aminoácido vitamínico para cães e gados. Você sabe da importância e da necessidade de vitaminas e minerais na comida do seu pet? Venha comigo nesse vídeo! Para fornecer uma dieta saudável, você deve garantir que seu cão receba a quantidade adequada de minerais e vitaminas em sua alimentação. Se a dieta do seu cão e do seu gato for deficiente em vitaminas e minerais, você deve adicioná-los. Glicosil Pet é um suplemento vitamínico combinado com aminoácidos prontamente assimilados, em uma associação do complexo B e glicose. As vitaminas são fáceis de incluir na dieta do seu cão através de alimentos ricos em nutrientes ou suplementos formulados por veterinários, como o glicosil, com todos os componentes essenciais para o desenvolvimento do seu pet, proporcionando uma resposta rápida na melhora do estado geral e nutricional, auxiliando no estímulo do apetite e energético e acelerando o metabolismo do seu animal de estimação. Quer você tenha adotado um filhote ou tenha tido cachorros e gatos por toda a vida, assim como eu, certamente haverá algo dentre os cuidados com o seu pet que você não sabia. Por isso, inscreva-se no canal Bulapet, curta o vídeo e ative o sininho para ser sempre notificado quando postarmos novos vídeos aqui no canal. Descrição do produto Suplemento glicosil pet é um suplemento de aminoácidos minerais quelatados e vitaminas do complexo B para caninos e felinos. Auxilia na melhora do estado geral em cães e animais debilitados e atua como energético. Fortalece a imunidade do organismo, supra as necessidades nutricionais, previne doença e protege o organismo de dentro para fora. Indicações Glicosil é indicado para cães e gatos. Ideal para pets em todas as fases da vida e sob quaisquer condições de manejo. Indicado no preparo de animais para exposições e cães em treinamento. Apresentação Disponível em embalagens de 30 ml, 60 ml e 120 ml. Modo de usar O produto deve ser administrado por via oral. Caninos e felinos 1,5 ml por quilo de peso corporal ou 7 gotas por quilo de peso corporal duas vezes ao dia, dose máxima diária 40 ml. A nutrição do seu pet pode variar dependendo da idade, do porte e do nível de atividade diária. Antes de adicionar suplementos à comida do seu cão ou gato, verifique os nutrientes que ele já está recebendo na comida. Em seguida, avalie quais vitaminas seriam mais adequadas para a sua idade e condições de saúde. Garantir que seu pet tenha o equilíbrio certo de vitaminas e minerais em sua dieta irá ajudá-lo a ter uma vida longa, feliz e saudável. Vou ficando por aqui. Peço que inscreva-se no canal Bula Pet, se não for inscrito, curta o vídeo e se quiser compartilhe com todos aqueles que você conhece e que possuem animais de estimação. Agradeço muito a audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo!